Agora, a Tatora, a comida. Olha, Gustavo nem comeu quase nada. Esse é o quinto prato. Esse é o quinto prato. A Gabriela, que melana aqui. Mas já comeu quase as frutas todas. Que que é? Melão. Olha lá. A Karen quase catou arroz toda. A Natália nem se fala. Olha lá. Que bonito. Mãe, abre aí uma coca aí, viu? Cadê? O quê? Abre a coca aí pra... Menina, a coca é pra enfeitar. É o óleo que vocês têm que tomar, rapaz. Pode pegar, abre aí. Olha, toma aí. Cadê meu picotinho? Tá lá, beijando meu picotinho de alguém. É, mas o picotinho não tá aqui na mesa, né? É, tá ali. Eu vou ali atrás de comida. Era lá. Meu amor. Só tem mais que gostar. Mariana, eu saco a hora daquela da minha mãe. É o que eu fiz, é o que eu fiz. Foi ele. Não, não acabei. Nossa, é torta. Toma. Agora que vai cair a pizza aqui. Vamos comer papá todo mundo. Não vai me dar mais de coca aqui não, hein, Gustavo? Não, não. Depois é pedra e doce. Uh, o quê? Não, ela do jejum, Deus manda um. Deixa eu ver, cadê o meu picotinho? Meu homenzinho. Pera aí um pouquinho. Deixa eu atrás do meu homenzinho. Meu homenzinho tá prontório. Olha lá o que ele tá. Pera aí. Deixa eu ver. Pera aí. O que é o picotinho? É, agora é o picotinho da minha mãe. O quê? O homenzinho. Aí, ó. O picotinho! O picotinho! Olha o picotinho! Nossa, é um picotinho! Olha lá! Meu homenzinho. Olha lá onde ele tá. No picotinho! Olha o amontinho! Toma o amontinho! Aqui! Aqui! Ô, mãe! O picotinho! Olha o picotinho! Vai lá com o pé, vai lá, Lili, e a Lili atrás da sandália, como sempre. Aitiu, pedei Lili, aitiu. Oh, Lili, deixando cair a becha, no verso do menino, Lili. Agora, hoje eu estou fechando. Lili, olha lá embaixo, hein? A sala de jantar. Virou sala de jantar agora. O sorvinho comendo a comidinha. Não, cara. Minha abruzinha. Bonitinha. Os presentes estão tudo escondidos. Escondidos. Cari, você vai derramar, vai cair essa taça, hein? Eu estava comendo o tupim e a lupitapã. E meu picotinho assistindo. Que que eu pego você? Que? Que? Eu vou te pegar. Tchau, eu vou curtir os rostos que tem lá atrás. Ah, é? Agora é o churrasco, é? Não, mas, papi. Agora é o gatinho que vamos comer. Agora o que vai comer é churrasco. Meu marido. Comou a comida quase toda. Olha, tá. Sai daqui, ó. Nem tô filmando, rapaz. Imagina. Imagina. Vai procurar. Agora eu vou... E nas sandálias? Agora. Tchau.